Volta pra cortar de cabeça o Rodrigo, voltou, olha o chute forte, passa a direita do Matheus. Rapaz, de repente pintou um chute do Claudinho lá de fora, chute atravessado, você vê de novo, ó. Ele pode experimentar daí, jogou pra fora, e o Silva não fica lá atrás não. Vai saindo cada vez mais, né, passando aquela diferença. Um time sólido defensivamente. Éder, bela bola pro Marcinho, Fabinho pediu do lado, vem cruzamento pra trás, olha o Éder! Pegou de Joanete. Pegou de Joanete, mas aí, outro detalhe que deve buscar mais, deve despertar mais atenção na marcação do Brusque, é a movimentação do Fabinho, Fabinho é atacante, ele não é ponta, ele não é atacante. Roda bem o time de Criciúma, olha a bola do Éder, Fabinho por dentro, de trás aparece o Felipe, bola nele, na segunda trave! Matheus pegou e a bola foi embora! É muito perigoso na transição o Criciúma. O cruzamento do Éder na medida, ele viu o Felipe Matheus chegando. Grande defesa do Matheus Nogueira e por um tantinho, o Fabinho não chega, veja outra vez. Defesasse de goleiro experiente, que esperou a definição na jogada pra atacar a bola, e não o contrário. Tudo isso pra isso. Claudinho, boa finta, invadiu, bateu direto, Matheus espalmou pra dentro da pequena área! Sobrou, mas não valeu mais nada. É uma falta... Marcinho nela. Levantamento alto na marca do pênalti, o desvio de cabeça, ela passa aqui, passa à direita. Não conseguiu, alcança tudo certo. Atenção ao Guilherme na primeira trave, bola fechada, o zagueiro tira! Segunda arbitragem, tiro de meta. Vem o Claudinho, se apresenta, corta, tenta o passe pro Éder, sobrou nele, deu de esquerda! A bola subiu e saiu! Está tentando o lateral direito do Criciúma. Chega bem ao ataque esse jogador de 22 anos. Jogador que está na sua terceira temporada já pelo Criciúma. Foi formado na área, Alex faz o domínio, Romulo encosta. Ele acha o Jamerson, vai pra dentro no rabisco. Pintou um golaço! Em cima da linha, salvo o Criciúma! Marcelo Hermes em cima do laço. O Jamerson faria um gol de placa! Passando por todo mundo, em cima da hora, o Xará tirou! Que é isso, Pipero? Foi esse, talvez, um dos momentos mais espetaculares. Trave o Felipe Matheus, ela cai do outro lado, Everton Bala, novo cruzamento, desvio no segundo... Pau, Gustavo! Gustavo pega essa bola no canto esquerdo e ela tinha endereço! Uma grande defesa numa bola resvalada pelo alemão! E se ele espalma pra frente, tinha gente pronta pra conferir. Veja aí de novo, ó. Chegava o Jamerson pequenininho lá. Direta, Matheus espalmou, voltou no Marcinho, ameaçou a finta, trouxe pro lado, bateu pro gol! E o Matheus Nogueira fez a defesa de novo. Escanteio lá, lá naquele cantinho. Jamerson, tome bola fechada na área, passa na trave e vai pra fora! O Wallace quer um novo escanteio, eu quero ver de novo, mas passou tirando tinta! E o desvio foi do Alisson Maia. O alemão chegou a uma cutícula da bola. Mas é isso que o Brusque... Emerson de frente, armou o passe na ponta, Juan, passou do bola, quem vem? Vem Guilherme na trave! Tirando a bola, descontado aí por dois jogadores. Olha só, por dois jogadores do Brusque... O goleiro pegou, hein? Exatamente, o goleiro tomou o toque na bola. Bateu no Gustavo, essa bola tinha endereço. Grande defesa. Escapa lá na frente o time do Criciúmo. O Rodrigo puxou, Felipe de frente, olha o gol do título! Cléo Silva na hora! Fabinho, a bola não chegou até o pé dele a tempo. Que contra-ataque! Mas que pé salvador do Cléo Silva, hein? Bom, e aí tem as digitais do técnico. Balança o corpo, o Fabinho bota na área. Olha a ajeitada na boca do Gowarisson, cortou pra fazer! Pega Matheus Nogueira, espetacular! Uma reta final eletrizante de jogo e da decisão do catarinense. Que jogada do Cristiúmo! Golaço! Gol! É o gol do Tigre! Helder Santos pode ter feito o gol do título! 33 minutos do segundo tempo! Depois da cobrança de lateral, a defesa do Brusque dormiu! O Helder entrou, olhou pro canto esquerdo do Matheus e enfiou uma porrada de pé esquerdo! Ela beija a trave e vai pro fundo no gol! Jogadinha do lado esquerdo! A infiltração do Helder! Um gol que pode ser histórico para o Tigre Carvoeiro! E o chora Helder, camisa 16! A emoção do Tigre! Que pode voltar a... Agora com tudo isso aí, continua indefinida a briga pela artilharia do campeonato! Não! O Alvagnino, o Alvair, o Fabinho, o Adilson Bahia... O Alvair! O Alvair!